Anteriormente, hein? Em seguida, a pedra de fogo de fogo estava criando um novo inimigo. Capítulo 5. Dias passados. O que é isso? O Sr. Shintai? Mas, Yanami, você está tudo bem? O Sr. Shintai? Eu ainda não estou comendo muito, mas... O que é isso? O Sr. Shintai? 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 Onde está? Hum? O que é isso? O que é isso? Segundo chão, assassinado, é então, como sempre né Nossa, mas o celular tá do lado esquerdo aqui Aqui já vai pra direita, faz sentido Tô vendo um pedacinho do celular ali, peraí Ai meu Deus Acho que ele não vai conseguir atender não Não sei, parece muito bem pra ele Mas vai né Vou atender por ele aqui Ele não tá em condições não Tadinho Ó O texto de chamada deve me dizer tudo o que eu preciso saber Como que ele vai acessar isso aí Aqui foi digital? Ó A primeira delas foram para o escritório do Gemba Vou dar certo o último número que ele ligou Ele ligou apenas algumas horas antes da sua morte Com quem ele estava falando? Então né, e agora? Olha os homens vindo aí Assim que você aceita um troço do Tang aí Caralho, mandou outro já, Gold? Eu tenho um pedaço do Genda Ah não, acho que esse foi no jogo mesmo Teve o segundo né Eu já tive um pedaço do Genda a votar Eu já tive um pedaço do Genda Ele chegou de alguma coisa, que eu acho que você está chegando Não é assim você? Você não tem um pedaço do Genda O que é que você vai chegar? O que é que você está fazendo? Você sabe bem Você está bem Eu tenho um pedaço do Pai Eu sou um homem que está semelhante de um câncer. É verdade. Você... Não sei. Já deixei na página. Você tem que ser um fã que está com o seu câncer. Entendi. Você vai usar pessoas que estão semelhantes? O que é possível é o caso de um câncer. Você vai ter uma câncer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apagaram o adevogado aqui, que era meio que o nosso rival. Alício. Batei o capitão ali dos Piorei. Ainda nada do topeira, né? Tá, ok. Vambora então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não tem tempo de ter a vida, mas não tem tempo de ter a vida. Mas eu estava sempre me levando. Eu pensei que estava sempre ao lado. Quando eu estava aqui, eu estava me levando para o seu pai. Eu estava sempre me levando. Obrigado. Obrigado. Não é o remessa conforme lá, mas é o de antigamente. Manda lá, você tenta declarar o que quer mais ou menos e lá vai ter os 60, 70% de imposto. Se não tiver certinho, eles vão lá pesquisar o preço, vai botar o valor do imposto que eles quiserem e foda-se. Isso quando não só some, né? Que nem o DR que eu mandei lá de presente pro Zaza e só desapareceu, né? Da fase da terra. Então, é. Complicado. Um dos líderes da gangueina. Ah, não. De novo, velho. Vou bloquear esse cara. Vai poder dormir aqui? Tem bolo na geladeira? Dessa vez? O que você quer falar? A Yagami-san, já disse antes, né? Genda-sensei, ele está com um pouco mais de verdade. Mas... ... é verdade que você está com um grande mongu. Se você quer dizer, então... Genda-sensei, eu não estou com certeza. Só por isso. Hum? Eu também. Tudo bem? Se eu me derrubar, eu não posso pegar os pedidos de Yagami. Entende? Talvez... ...mós... 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 ...m segundos... ...ada seram��, claro. Ela era longe para os Nicky e Suicester 맛... ...ela maneira é que, sem só quatro 날illed... ... tej uma soca de ValorAMURA no fim... ...e que eu tenho título alojamento между проч devotion... ...cos anos na época e do preconceito lindo. Eu não só queria fazer tudo... ...lostra, é até hoje falar um adulto... ...eu... ...esse Robertson... Eu... Tem algum exemplo de Rin Sana Atalha... ...que absurdamente entrou umaому pitcher... ...que Good... ...au da store... Eu não sei se você quer ficar como um advogado. Ou se você quer fazer o advogado ou se você quer fazer o advogado. Mas se você não sabe se você não conhece o seu advogado, eu não sei se você não sabe. É isso aí. É isso aí? Genda disse que era muito grande. Mas se você se movia com você... Não se preocupe. Você pode fazer o seu advogado. É isso aí, Yagami. Você está bem? Eu também. Se você não pode fazer o seu advogado, você não pode fazer o seu advogado. É isso aí. Eu não tenho certeza. Ok, ok. Então, você pode me pedir uma coisa. Eu estou feliz. Primeiro, Eu quero saber o que o Shintani está fazendo antes de morrer. E... Eu acho que tem certeza que ele não entende. O que é que o Shintani está fazendo o seu advogado? Hoje o Shintani está fazendo o seu advogado. Eu quero saber qual é o seu advogado. Entendi. 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 Mas, eu acho que é muito bom. Mas, eu tenho certeza que o seu advogado está deixando o seu advogado. Então, você pode ver o seu advogado. Não, não. Não, não. O seu advogado está deixando o seu advogado. O seu advogado está deixando o seu advogado. Ah... É isso aí? É isso aí. Não tem dúvida. Mas, o meu advogado está fazendo o seu advogado murdered. Eu só estou aceita. Eu, como é que eu sei. Eu sempre sei que está aí, se eu tenho que ver o seu advogado. Eu esqueci de ver o seu advogado. Um, eu não sei que eu? Para mim quando era? É uma pessoa que estava vindo ao meu advogado, E aí? É o seu advogado. O que é isso? Você conhece o lugar? Três anos atrás... Houve um suicídio naquele centro de medicina. Os pacientes de medicina foram mortos e foram destruídos. E o roubado foi... O Okubo Shinpei. O Okubo é... Ah, o Yagami foi advogado. Ah, não! O Okubo Shinpei foi... O O Okubo Shinpei foi... A empresa de medicina de medicina de medicina. Ele levou a clínica de lavagem e lavagem de lavagem. E... Ele levou a lavagem de lavagem de lavagem. É verdade. No caso, o Yagami foi morto. Mas... Ele... Ele levou a lavagem de lavagem de lavagem. Ele levou a lavagem de lavagem de lavagem. Ele levou a conversar com quem? Ele levou a lavagem de lavagem de lavagem. É verdade. Mas... Ele levou a lavagem de lavagem de lavagem. Você também vai para o seu lugar. Você vai para o seu lugar. Então, você vai para o seu lugar. Você vai para o seu lugar? É... A gente vai para o seu lugar, mas... O que você vai para o seu lugar, o que você vai para o seu lugar? Vamos lá. Eu vou te dar um contato para o meu pai. Ah, eu vou te ajudar. Então, amanhã, com Charles Leclerc. Que o Mei falou aí, velho. É só ele, sabe, né? É tipo, é meio... Difícil de explicar onde tá, né? Eu acho. Vamos em lugares altos. Tem que ver com o drone. Mas será que não tem algum que dá pra gente ver mais ou menos assim? Depois levar o drone? Que eu vou ficar passando com o drone aí. Brincado, hein? Ô, caralho. Susto. Comprimento, tia. Aumentar o medidor? Aumentou alguma coisa, velho? Sei lá. É, cadê o... Não tinha um aqui, velho? A gente enfrentar? A gente não tava aqui? Como foi parar? Entendi, foi no fim agora. Mas beleza, vamos lá. Batei nele de novo. Cadê a Suzuki? Me ajuda aqui, Suzuki, pra bater na Honda. Ó, o Honda. Ai, 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 ai. O vagabundo, velho. O que que é isso aqui fazia mesmo? Ah, tá, o choquinho, né? É só usar esse Honda aqui. Não aguento mais, enfrenta aí. A partida elétrica, né? Ops, ops, deu ruim, deu ruim. Ai, 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 ai. Apanhante. Se eu acertasse os golpes, ia ser bem legal, cara. Nossa, mano. Tô mal de cura aqui, hein, gente. Tirando os bagulho que ali comprei, mas não cura muito. Os bagulho que não cura mata aqui, né? Ô, Gold, você ouviu que eu tinha respondido lá? Paguei aí, caso enviasse. Não sei se você tava aí na hora. Mas saiba que respondi. Ó. Tem o kit médicozinho lá, né, mano? O kit médicozinho é um zóio da cara. 40 mil mais simples. Meu Deus, levanta. Vou tentar usar outro bagulho desse tipo. Ah. Não, eu falei lá, deu o exemplo, né, do VR que eu mandei pro Zaza, que foi só sumiu da fase da terra. Aí, quando não é assim, é uns 60, 70% de imposto, né? E, às vezes, eles, tipo, mesmo que você toque tudo certinho lá, do que se trata, às vezes eles inventam o valor do negócio lá e já era. Foda-se. Então, ou seja, mandar coisa pro Brasil é bem difícil. Bem difícil. Hum. 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 Rapaz. Não dá, não presta não. Pega fogo. Ai, ai. Vagabundo, vagabundo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vagabundo, velho. Ó, que ele virou. Aí, vai pro chão. Beleza. Ah, vai. Quebra a defesa muito fácil também. Ai. Morre, diabo. Caramba. É uma pelana, não foi difícil. Tem outro lá embaixo, ó. Tá 7%, aí só some, né? Se eu não fizer nada. É um pouco mais fácil. É isso aí, gente. Deixa eu comer, ó. Tá, eu vou. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Obrigado, professor. É isso aí. Acho que a missão com ele aí já deu bom, né, gente? Então, tá bom. 4%. Acho que eu... vou deixar, né? O que eu tinha marcado aqui? Comprar esses bentô caros de novo. Obrigado. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. 1%, 1%. É, acho que só... Aqui é tipo, ficar vindo um monte de gente, né? Batendo a gente. Esse bagulho aí agora, né? Porque cobrar a dívida, pelo jeito, acho que acabou, né? Não preciso necessariamente mais ficar enfrentando esses vacilão aí. Eu não tenho nada. O que você tem aqui? Não tem problema nenhum. É uma das grandes ficarem vindo o tempo todo atrás da gente, né? Eu não tenho nada. O que você tem aqui? O que é que você viu? É uma das grandes escolas. Vai descansar. É difícil. Isso é bom. O que é que aquele velho está fazendo deitado no chão? Ele está bem? Vamos ajudar o Zaza, gente. Pessoa de Artemisia. Ah, Artemisia. Deve haver algum crescendo logo atrás dessa cerca. Desculpe, mas poderia agarrar algum para mim? Será que tem algum vídeo no YouTube com localização dos QR Codes e tudo? Deve ter, né? A gente podia procurar isso aí e de uma vez parar aqui. A gente pode fazer em off do vídeo mesmo. E aí, caçar esses QR Codes aí para a gente ficar mais tranquilão. Tem algum aí bom, Dark? Acho que a gente ficar procurando aí, acho que não vai rolar não. Eu olho, olho e às vezes para ser assim. Não vi nada até agora, velho. Não sei se só é possível ver com drone, que aí é complicado, hein? Olha aí, mano. Securo. A par é grande. Ufa, agora estou me sentindo muito melhor. Bêbado, hein? Ah, isso eu chamo de extrato. Ah, então. Ah, que vai introduzir o extrato. A gente tem um monte ali, né? Eu não usei nenhum até agora. Tecnicamente falando, isso é uma... Recoxão medicinal. Mas extrato é muito mais fácil de falar, né? Com certeza. Mas me perdoe por não me apresentar. Eu sou o Yama. Eu produzo e comercializo meus próprios extratos aqui em Kamurocho. Por isso que as pessoas me chamam de Eremita do Palácio do Dragão. O japonês deve suar bem legal. É o Yagami. Acabei de conhecer um homem que aparentemente é um Eremita que faz drogas e o pede abandonado. Ai, ai, ai. Uau! Vamos ver aqui. Todos esses... Tem esse para todo... Não, pera aí. Tem esse para todos os skills. Mas qual que é ele? Pera aí. Deixar aqui a perto. Mas esse do QR Code não é para ganhar as skills? Não sei se entendi. Bom, deixa eu abrir os dois aqui, né? Tá. Qual é isso? São dois então? Tem bagulho de QR Code e de skills. Ah, tá. Tipo... Tem para parte de drone e para skills, né? É isso que eu entendi. Vai ser isso. Tá. É, eu quero parte de drone e... Sei lá. Não ligo muito. Ah, cinco minutinhos? Dá para a gente fazer aí. Daqui a pouco. Tá. Esses bandidos aqui. Valeu, mano. Só quebrar esses caras na porrada aqui. Vai. Levanta, velho. Esse golpe é muito da hora, velho. Ah, não tem que aquele cara não tá morto ainda. Esse ingutinho não vai morrer não, velho. Que morrer é essa? Ué, falhou o derrote, ué, porra cara, como se fosse invenciar, ah, pelo jeito era pra ser isso mesmo. Devia ser os extratos, né, parece que você nem sequer tem uma fração da força dele. Parece que você se meteu numa enrascada em tanto, hein, Yagami. Ah, tá achando estranho, pô. Fica frio, eu quero que, pelo menos, pagar pela sua ajuda de antes. Então eu trouxe uma coisinha pra você. Extrato do ataque trovejante. Um dos meus milagrosos extratos caseiros, é claro. Assim que você beber, vem, você vai descobrir logo, logo. Beber extrato medicinal, né, 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 né. Uma forma poderosa, né, né, pra começar, tente usar o extrato do ataque trovejante. Pode se encontrar no aplicativo de itens, tá. Já tinha alguns, né, mas também nem usando, né. Tá, vambora. Eu quero ver um negócio aqui, cara. Eu quero um dos combi aqui. Ah, tem esse aqui do próximo a um... Cadê de balanço? Acho que tem um aqui, não tem, não. Ah, tem que ser no impulso esse aqui. Cadê, ó. Aperte o índio enquanto estiver segurando o inimigo. Depois o combo... Um, dois, três, quatro... Tá com um bagulhinho aqui. Aqui tem, ó. Bagulho de balanço, ó. Você tem que agarrar, né, se pá. Hehehe. Ah, caralho. Ainda tem continuação. Top. Gostei. Caralho, mas acho que tem que quebrar a defesa dele pra dar o combo, né? Caralho, mano, os caras só defendem, pô. Vem aqui então, vem aqui, vem aqui. Vou botar ele no balancinho também, gente. Boa diversão, né? Acho que tem que estar no impulso também, esses combo com bagulho extra. Caraca, viu? Caraca, viu? Caramba, já agarra muito rápido. Ai, cara, ficar caindo assim é tão chato, olha isso. Não, cara. Qualquer golpe, merda, acontece isso, olha. Tá louco, viu? Qualquer golpezinho bosta, a gente é atordoado, joga a gente no chão, aí complica, né? Tome daqui, vagabundo. Então esse é o poder do extrato e mesmo assim foi treta, né? Tá, beleza, a gente vai ver, sim. Por que os caras vivem sem grana, hein? Ah, então, o extrato não cura a velhice, como assim? Aí é complicado. Ah, não. Carona com o que, tá? Nosso drone? Pode chamar um táxi, né? Ó. Eita! Já fomos direto pra lá. Caraca, os peixes, né? Não sei se é bem daquele jeito que cozinha peixe, mas... Metar pra fora, pô. Imagina o cheirinho gostoso assim, cheio de carne exposta desse jeito aí, velho. Não sei não. Mano, tem até caixinha de lenço ali, cara. Olha isso. Que cheiro horrível. Ah, cara. É, acho que ele vai tacando um monte de coisa ali. Tem comida pra gato também. Aí pra cá, acho que eu tenho que trazer comida de gato pra ele fazer um extrato doido aqui. Pisado, contém um caldo especial. Quando misturado com os ingredientes certos, transforma no extrato. Tá. Olha lá o tanto de comida de gato ali. Extratos são especificamente elaborados para extraírem a essência de cada ingrediente. E transferir esse poder para o corno. Cara, o Yagami tomou e nem sabe o que era aquilo, né? Ele gosta de caveira, pelo jeito, né? Hum, tá vendo como há muitos tipos de extratos aqui? Cada um requer um conjunto de ingredientes. Tá. Então, acho que é isso meu, né? A gente vai ter que achar ingredientes, trazer pra eles. Olha, já tem uns ingredientes suficientes para fazer outro extrato. Caralho, é o jogo que tá jogando pra mim aqui. Ah, receita de extrato para aumentar a quantidade de pH obtida. Cara, isso é muito bom, né? Vou começar a usar mais essas bagaça aí. Ah, não. Sekiro. Então, mais uma secundária maluca aí, né? Ok. Então, tá. Então, é uma parada que a gente tem que usar mais, né? Negócio aí de... Os extratos. Cara, muito suspeito, né? Os bagulho lá. Nossa, eu lembro que a gente ficou caçando alguma coisa aqui da outra vez, né? Ah, como que eu saio dessa bagaça aqui? Hum. Ah, tá. Esse aqui é a do velho. Ah, esse aqui é a do carinha lá que tem na vida real, né? Quem levou lá? O tiozinho ali, né? Esse é o Yagami, certo? Só queria te agradecer por falar com o presidente sempre que está aqui. Esse era o... Não lembro. Chuto esse. Muramoto? Sou... Motomura. Caralho, foi quase, hein? Foi quase, gente. O presidente é um homem bem diligente, que frequentemente visita as lojas para conferir. É mesmo? O cara trabalhador? Espera. Está aqui sozinho hoje, no tomura-san. Sim, estou. O presidente me disse que eu deveria assistir e observar também. Me disse que talvez eu possa aprender algo. Por isso que eu estive parado aqui o dia todo. Hum, me pergunto por que ele te diria algo assim. Eu faço ideia. Tudo que eu sei é que não tenho tempo para ficar parado aqui desse jeito. Se eu não estivesse por perto, então... Se eu não estivesse por perto, quem vai gerenciar o cronograma ocupado, por exemplo. Só eu sei como fazer tudo funcionar. Parece que planejar todos os passos do presidente, o mais complexo que parece. Graças a mim, a empresa ainda está funcionando. Ô, louco. Humilde. Nani? Olha aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ai, ai. Será que, tipo, esse aqui foi baseado na pessoa de verdade, né? Que é o presidente dessa franquia que existe, de verdade? Será que ele jogou depois, velho? Jogou. Parece mó estranho ver você mesmo num jogo, né? Que esquisito. Tomura-kun, você já não ouviu esse ditado? Tomura-kun, você já não ouviu esse ditado? Cara, acho que ele que deve ter dito isso, né? Deve ter gravado pro jogo, né? A quem se deve sua gratidão pode ser motivo de paz ou luta. Você entende o significado por trás disso? A quem se deve, quem... Quem que fala, quem hoje em dia tá atendendo por nenhum. Sai, motomura. Eu agradeço seu trabalho duro todos os dias. Você sempre vai acima e além. O prazer é todo meu. Mas você não deveria só dar créditos a si mesmo também. Gratidão é melhor quando compartilhado com os outros. Não só aguardada para si. Você não deve se esquecer de todas as outras pessoas que tornam esse negócio possível. Por isso que eu agradeço o chat maravilhoso. Todos os dias, né? 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 Top. Estamos aí juntinhos, né? Pra todo dia aí. Tá todo mundo junto aqui maravilhosamente bem. Né? Aquele... Aquele poço de amor ali, a moita ali, só sai coraçãozinho. Top. Aí, gente. É a união de todo mundo que faz açúcar, né? Como assim? Falso, pô. Mal verdade, tá? Queria que você percebesse isso ao olhar. Como os nossos funcionários trabalham. Então, especialmente os mods aí, que sempre estão trabalhando. Gilmar aí, o cara das artes, né? Galera, tá vendo? Top. O cara, o segurança, né? Que dá tiro nos bandidos. Não, Gold. Ó. Tá certo. Ultimamente, eu me sinto tão preocupado que eu só consegui focar em mim mesmo. Desculpa pelo que eu disse. Ai, ai. Não precisa se desculpar. Eu já estou feliz de você ter me entendido. Top demais. Daqui em diante, eu vou virar uma nova página. Aí, ó. De fato, você irá. Por isso que eu vou te realocar para essa filial por um mês. Começando hoje. Espera, o quê? Só lembrar de quão inspirado você estava hoje. Essa paixão vai ajudar você a sobreviver ao inferno monótono, que é o atendimento ao cliente. Ih, rapaz. Estou achando que tomou um castigo, hein? Não disse trabalhar desse jeito. Constrói caráter. Você não concorda? Eu vou é construir estresse. Ih, rapaz. Ai, a propaganda aí, gente. Eu aprendi muito com você, presidente Itinose. A gratidão é melhor quando compartilhado com os outros. Essas são sábias palavras. É um pouco mais do que senso comum. Agora, Otomura aprendeu isso por si mesmo. Tenho certeza que isso vai refinar seu caráter um pouco. Isso pode ser estranho, mas eu me vejo como um pai mais do que como um presidente. Só não quero que meus funcionários estejam felizes... Não só quero que meus funcionários estejam felizes com o que fazem, mas também quero vê-los maduros e crescidos como pessoas. Ai... Pô, pediu emprego lá também. Pô, eu nunca mais olhei no quadro para ver se tinha alguma coisa nova, né? Esqueci, eu tenho uma reunião importante hoje. Otomura geralmente acompanha a minha agenda... Ih, olha lá. Talvez realmente seja a força motriz da empresa. Aí é foda, hein? Ai, ai. Ai, ai. Aí, então. Vamos no Charlinhos agora, então, gente. Queria curar, né, mas... Olha o caneco aí, quebrar o caneco de novo. O que é isso? Ah! Deu um pulinho mó estranho ali no final. Fazer mais amigos, vai, pra poder... Andar lá pra Motoki e ajudar a gente nas tretas aí, ó. Ó o bom. Como é que, ó? Fazer amizadezinha aqui ainda? Ou não. É. Ou sim. Caralho. É a primeira vez que eu venho aqui, mano. Tem aqui o Nico, né? Eita. Rapaz. É, complicou, hein? Língua de boi, velho. Medi uma costelinha também, né? Nossa. Fago de casa pega, velho. Nossa. É, não ativou a amizadezinha, não? A gente come mais coisas do menu aí, então, pra ver se ativa alguma coisa. Mas... Mas... Vou no banheiro rapidão, gente. Tch. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Esses são os Vingadeiros de Kamurocho? É isso aí. Sim, sim. Eu acho que é um professor da Siena do Ciclante e do Mundo de São Paulo é um professor de pesquisa, e o professor do Ciclante na Universidade do Ciclante, que é o professor do Ciclante. Eu não sei se é, mas eu acho que é um professor do Ciclante de Ciclante na Universidade do Ciclante. Eu acho que é um professor do Ciclante na Universidade do Ciclante que eu vou dar uma boa pergunta. Três anos atrás, eu recebi o centro de Alcubo. Daquele momento foi o centro da cidade. Agora, a gente tem que fazer o trabalho do ADDEC-9. A gente tem que fazer o trabalho do ADDEC-9. A gente tem que fazer o centro de Alcubo. Agora, a gente tem que fazer o centro de Alcubo. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Mas... Por isso, por exemplo, o que o Sin谷 estava fazendo? A gente tem que ver com isso agora. A gente tem que perguntar para o centro. Meu Deus... A gente tem que ver com a gente. A gente tem que ver com o centro de Alcubo. Ah... A gente tem que ver com o centro de Alcubo. Então... Não sei se você não viu o centro de Alcubo. Não é? Não sei se você. Hum... Não sei se você não viu. A gente tem que ver com o centro de Alcubo. É um grupo de Alcubo. A gente tem que ver com o centro de Alcubo. Chintani, um advogado Será que eles já não sabem que morreu Ninguém suspeita Vamos tentar usar do Chintani aqui Talvez eles não saibam Que ele já foi de arrasto para baixo Acho que era o bom Eu já me chamou de telefone para baixo Mas eu queria falar com vocês Eu quero falar com vocês Eu acho que vocês vão ver o nome Você vai ver o nome? Eu acho que eles estão ficando Mas você não sabe se você não sabe? Ah, então O que foi o seu nome? Eu vou ligar para o seu nome Eu vou ligar para o seu nome O que foi? Música relato de um golpe de Varus. Três anos atrás, ele tomou uma manutenção de alguém. Amei, quer dizer, é uma pessoa que é? Não, eu sou uma Ferreira. Sim, sim. É difícil de falar com a gente. Eu vou chegar ao seu trabalho. Eu vou chegar ao seu trabalho. Você vai? Eu também tenho a atenção com o seu trabalho. Eu não posso fazer nada. Eu vou também, Yagami. Então, eu vou ficar com a gente com a gente com o seu trabalho. Eu vou ficar com a cabeça do seu trabalho. Mas, não é? O que é isso? Se você quiser... Então, é que... O que é o que você fez com o Zanjali? O que é o Zanjali? Agora, você está? Ele está em um lugar na rua. O que é o Zanjali? O Zanjali foi... O que é o Zanjali? O que é o Zanjali? Não... Eu também... Eu sou uma vez... O que é que você fez com o Zanjali? O Zanjali foi o fato... O que era o Zanjali, foi um crime de julho. O Zanjali... O Zanjali, o que você fez com o Zanjali? Você fez com o Zanjali? Você fez com o Zanjali? Talvez... Mas, o seu Zanjali... Mas você... Eu não sabia que você tinha matado a cascada. Isso também foi o que o Yagami fez. Ah? Eu também pensei que era um verdadeiro. O Okubo disse assim. Quem não me matou. Mas eu não consegui acreditar nisso, mas eu não consegui acreditar nisso. Quando eu me engano, eu sempre senti uma desculpa. Então, o Ookubo é um assassinato, é claro. Eu acho que é uma mulher que fez o segundo assassinato. Não dá, né? Que eu amo, é? Isso? Não dá, né? Não dá, né? Não dá, né? O que é que o cubo teria matado? Não respeite matar os passeios no centro de avançado, não é? Ele teve sua inocência provada, mas não é só um problema. não muito após veredito foi preso por matar sua namorada então será que foi ele mesmo que matou então gente foi o gagami né que não sentou ele e aí por isso que ele largou a advocacia e qualquer um assassino nas ruas sem mais diferenciar mas tô achando que a segunda morte da namorada ali pode ter sido uma armadilha também né decriminaram ele sei lá né ops ué de novo e e aí e aí e aí e aí e aí falando em agostinho carrara né e e continuação então essa história do carinha lá peruca e aí e aí e aí ae e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que muda sim um pouquinho de golpe Olha o Harada, velho, tem quem? Chapéu do Tokunaga É, mas agora ele tá com a roupinha toda, meu Deus do céu Ah, é Out, ei, você tá bem, cara Ai, torci meu tornozelo E a Gamisa-san, não se preocupe comigo, pegue meu chapéu, por favor Levado pela rajada Chapéu, interrogação Superbonder na piroca, caraca Fazer mal não? Ó Perdi, velho, o bagulho Também, né Eu quis desviar eu mesmo ali, tá ligado Ao invés de aparecer o negócio Caraca, essa peruca aí é foda mesmo, hein Ah, esperar aparecer os botões, mano Eu tava querendo pular por conta, tá ligado Ah, esse aqui eu tenho que desviar mesmo Não tenho que esperar o botão, não Aqui, ó Eu apertei o ar de pular, tá ligado Já achei aqui que ele ia descer piscar Ai, ai Caraca, velho, carai, carai Caraca, velho, carai, carai Caraca, velho Caraca, velho Alguém para essa peruca Ó, o chapéu, né Caraca, quanto peça aí, velho Ó, peruca do Piccolo, mano Ih, acho que a galera vai ficar sabendo o segredo De novo, mano O que acontece com o tornozelo dele, cara Nem foda, né Ai, ai, ai Oi Oh, moleque safado, velho Pera, espera Criança, tem que ser tão pentelha, né, velho Caraca, o moleque corre pra caramba, velho Que isso Eita Não, o que que eu tô fazendo, meu Deus Nossa, foi pra um lugar cheio de pônei aqui, velho O moleque vai embora Ah, não dá pra eu Não dá pra eu ficar no meio, na rua Eita, o moleque sendo atropelado Meu Deus, moleque Volta aqui, cara Esse moleque vai acabar se matando, cara Vai dar uma peruca, tá aí, ó Caraca, como que eu consegui desviar disso Ih Porra, não dá pra ir pra esquerda, velho Volta aqui, moleque Vagabundo Devolve o chapéu, entre aspas, do cara Devolve Machado não é roubado, cara Seu pirralho, devolve ele A não ser que você queira que eu vá atrás E você até o fim do mundo Vai cair de novo Puta merda Ó, dessa vez não Que porra é Ah, tá Nossa, achei que tinha bugado os olhos dele tudo, velho Vou deixar esse pequeno incidente voar junto com a brisa, ok Deus do sol não irá sorrir pra mim se eu deixar os assuntos triviais da vida me incomodarem, não é? E lá vem a mudança total de personalidade É, quando ele coloca isso aí, muda mesmo, né? Caraca Você já pensou em encontrar uma maneira de garantir que ela não saia voando? Não é pra tanto, Yagami-san A senhora do vento do norte é instável, sabe? Ó E quem sou eu pra tentar prever o capricho de uma mulher como essa? Ó O cara é maluco Aqui está Por que ele não fica com isso? Pá, dinheiro, aí sim Eu visto, acho que a gente vai se encontrar de novo com esse cara aí Ele é mais como um tufão do que como uma brisa Esse jogo é maluco Porra Porra, racha esticável Peraí, deixa eu usar alguma coisinha É que isso aqui, ó, tem quantidade, né? Podia usar o... Racha de drop Não, esse aqui, ó, que dá mais PH Por um tempinho Esse aqui aumenta o nosso... X Ah, ele substituiu o outro, velho Caralho, ó o medidor Ah, agora eu usei Nossa, ele passou um perfuminho, tá ligado? Ah, eu vou usar mais esse aí de aumentar o... O medidor X, né, cara? Porque... Aí fica bem interessante, velho Fica bem interessante pra gente... Poder fazer todos os X que a gente vê O que era esse aqui, velho? Ah, tá É o do cara dos extratos, né? Deixa eu ver Eu vou... Acho que eu vou nesse aqui, cara Que eu não vim até agora A gente vê qual é que é Se a criança era alguém do chat Pegando... Ah, essas horas O criançado tá todo dormindo Já tem uma lutinha agora, né? Que a gente tá com o extratos... Não sei se ter usado esse da dança mística Anulou o outro Ah, desativou Não pode apertar o B, né? Não pode apertar o B, né? Ah, desativou Vou dormir por um pouco. Foi muito divertido! Olá! O que me diz? Ih, deve ser aqueles golpes que você entra lá e depois vai sair com uma dívida gigantesca, né? O meio eu acho que vai cair nesse golpe aí. Olha o que é o Japão. Pô, é cara, estou com problema sério agora. Uma grande festa acabou de ser cancelada comigo, eu estou ferrado. Se não preencher algumas mesas. Ah, estava chamando de cabarézinho, ó. Ah não, acho que aqui não é cabaré não. Como eu disse, eu sou gerente do bar ali, com minha esposa. Ele tem uma vibe bem legal. Uma comida muito boa na minha opinião. Mas perder clientes nos colocou em um aperto. Se você for beber, você vai nos ajudar bastante. Só dois mil, ó. É só ver, velho. Vamos lá, cair em golpe, né? Que nem o Kirill, né? Adora cair num golpezinho. Alguma coisa nisso ficar estranho, eu vou sair direto pela porta. Vai ficar estranho. Acerteço. Ah, o que é isso? Um cliente? Nossa, ela está até surpresa. Pode acreditar que peguei esse cara andando lá fora e ofereci uma bebida para ele. Não, não me diga que vocês estavam lá fora assediando pessoas de novo. Eu não te disse que isso é contra a lei? Cala a boca, mulher. Ó, esse é meu bar. Eu faço o que quiser. Que isso? Machitos. É seu bar? E se eu parar de te ajudar com ele, então? Ah, é mesmo? Você é quem precisa do dinheiro para financiar o seu vício em clube de roxo? Ah, está bugando o olho da galera, né? Eu não vou a um clube de roxo há muito tempo. Eu trabalhei mais do que o suficiente para compensar isso. Caraca, ué. Isso é ridículo. Eu vou sair para beber. Ué. Aí ele sai pela porta e volta até. Comer, né? Ai, ai. E aí? Tá, vamos. Acho que vai ficar para uma bebidinha aí, né? Na verdade, nós acabamos de abastecer alguns whiskeys de qualidade. Mal consigo manter essa coisa na casa. Parece uma boa barganha para um ótimo sabor. Se você me perguntar. Tá bom, manda aí. Será que alguém do chat conhece as pingas que aparecem ali? Senhor, desculpe. Nós não assitamos o cartão. Posso pedir para você pagar em dinheiro? Ah lá. Deu 100 mil, velho. Tem certeza se está certo? Sério? Será que eu coloquei o preço errado? Ah. Temos que não, senhor. Tudo parece correto para mim. Eles me pegaram esse safado. Sabia, cara. Sabia, velho. Ah, muito na cara, né? Ah, senhor. Você não é capaz de pagar? Pera um pouquinho. Seja como for, 100 mil e menos para um copo de whisky é ridículo. Mas fala que o gelo, né, custa um... Sei lá. 50 mil. Mas diz que os preços eram razoáveis. Eles são razoáveis, senhor. Mas eu incluí a taxa de serviço para o meu trabalho excelente como bartender. Ah, então tá bom. Você está ouvindo seu marido e diz que era uma bebida de dois meninos. Meu marido não tem ideia do quanto nós cobramos. Eu fico falando para ele parar de dar os preços. Aquele homem estúpido. Olhe para ele, causando esses mal entendidos. Você é uma sim vergonha. Aquela luta mais seu foi só para eu baixar minha guarda, não foi? Eu não sei do que você está falando. Caraca, pior, né? A polícia não tem tempo para lidar com esses assuntos civis nessas cidades, né? Eles não viriam se você me denunciar. Já que é verdade, velho. Nem nem que eu preciso pagar. Tenho planos para depois. Então, se você não se importa, pode pagar logo? Se não pagar, eu vou me esfaquear. E em quem você acha que eles vão por a culpa? Mano, você está realmente pronto para pagar o preço para esfaquear uma mulher pobre e indefesa? cara, eu deixava, mano. Me foda. Se quiser arrumar nossas digitais aí, sai correndo aí. Não vou pagar, não. Vai tomar teu... Ó. Será que ela tem coragem? Eu duvido. Eu sou obrigado a pagar essa merda? Muda, menê. Não. Muda, menê. Fala sério. Acho que a gente vai reavê isso aqui, né? Caralho, mano. Não acredito, cara. Não vou fazer, mas eu não vou nesses arquivos em azul, não. Cara, eu acho que ela não ia se esfaquear, não, pô. Isso aí... Eu acho que ela não ia ter coragem. Será? Não, né? Tá, beleza. Vamos ver. Acho que ele não está a fim de pagar também, não, gente. Opa. É um gatote aqui. O que é isso? Será que essa aí faz os petiscos, velho? É, é. Tá, na nota dela ali dá uma tremidinha. Fazer um incêndio aqui. O que é isso? O que é isso? Não, não vou me deixar isso acontecer, não. O que é isso? Ah, não. Acabar cagando nas casas aqui. O que é isso? Ah, não? Ah, já sabe que a galera pensa em fugir pelo banheiro. Ah, é. Foda, hein. Colocar o grade na... Na janela lá. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Cara, que roubo, né, gente? Pelo amor de Deus, velho. O que que o jogo quer que eu veja aqui? Está bem vestida esta noite. Secular é a estrela do conjunto também. Vai dar em cima dela para ela perdoar? E aí, Chaves? Se você está de olho no meu colar, eu gosto de usar ele em ocasiões especiais. Em ocasiões especiais? Não se preocupe, tem nada a ver com você. Mas se você quiser fantasiar sobre o meu corpo e o meu colar mais tarde esta noite, você é bem... Ai, que porra é? Quanto que ela cobraria por isso? Uma coisa especial esta noite. Deve dizer que ela vai se encontrar com alguém. Ela está se encontrando com o marido ou outra pessoa? Talvez essa seja a minha arma da sorte. Poderia ser completamente defesa. Mas se não for, eu tenho a minha moeda de troca. Ok. Como eu fiz, Chaves? Mas com certeza você está usando muita maquiagem hoje a noite. Mas está imaculado. Não poderia fazer isso todo dia? Poderia? Acho que não, né? Sou uma belezura em tanto, né? Você me pegou em uma boa noite Nossa, mais essa noite Caralho, vai botar isso na conta também? Que isso? Até a beleza tem o seu preço docinho Na verdade, agora que estou te olhando Você é bonitão De uma maneira meio rústica Você gostaria de pagar fisicamente? Não Eu te dou dinheiro Oh, essa mulher é doida de pedra Oh, hiaga, não dá para economizar Não consigo ver nenhum anel Mas, de novo, é a mão direita dela, então Aí, a outra mão aqui, não dá para ver não? O que mais tem para a gente ver? Sai correndo não é uma opção? Ah, eu chutaria aqui a mão Aí, foi Ah lá, olha só Uma linha bronzeada no dedo dela Isso significa que a linha de casamento dela Está geralmente enfiada no dedo Assim significa que ela atirou especificamente para essa noite É hoje, hein? Ai, ai, ai Talvez essa mulher realmente esteja prestes a ir e ver um amante Se eu pudesse apenas conseguir uma prova disso Eu deveria usar isso para negociar o retorno do dinheiro Tá Isso me irrita demais Mas eu acho que eu deveria pagar ela por agora Droga, mas a gente vai recuperar o dinheiro, né? Vai pegar mais ainda depois, velho Essa peça, velho Caraca, pegou meu dinheiro mesmo, velho Desgramado Se eu pegar no meio da negociação vai ser todas as fichas que eu preciso Hum Hum Hum, hum, hum A foquinha pode ser tipo, filha, ó Sai com a filha, pra agandar Vamos lá, gente Fazer nosso trabalho de detetive que é seguir pessoas, né, velho Olha, tem que lembrar do disfarce, né, gente? Caraca Ai, ai, ai Por um período de tempo Iagami tomou perdida em uma peruca e foi obar pra uma velha Tá difícil a situação do Iagami Tem que correr atrás de criança, tá Tá triste, velho Tomou canseira da criança lá e agora canseira da velha também E aí 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 Tá correndo um monte agora Cuidado, velho Vai tropeçar e morrer E aí E aí E aí Ah, acho que ela tá indo rox de novo Falou que não ia mais Tá com cara de ser roxo lá de novo, né Encontrar rox lá Olha lá Safado Estou esperando por muito tempo Ah, não Eu acabei de chegar A gente tá trocado, né Querida pelo querido É Por um tempo tão grande Sabia te passar Então você tem alguma coisa grande Que queira me dar Que porra Posso passar Posso passar três dias, né Ela falou que Não tava mais indo Ela tá extorquindo os clientes Pra poder Alimentar esse vício dela Em roxo aí Eu acho que tirou o anel Estou orgulhoso de você Eu sou uma virgem toda noite pra você Cara, peraí Cara, peraí Peraí Isso quer dizer que Você quer que eu estoure a sua cereja Essa Ô, Diacho Eita porra Mas que os diálogos constrangedores não, gente Como que eu vi que tô na frente aqui de novo, né Acho que eu deixava mais pra baixo Que não ia acusar Eu não lembro Eita porra Estourar a cereja essa noite Essa é nova pra mim, mano Vou te dar cada pedacinho de mim Cara, só estou fazendo Seu trabalho Mas acompanhar ela Como se não fosse nada Cara é bom Cara é bom Preciso de uma boa foto disso Tá Eita porra Eita porra Eles estão aqui, pô Caralho, como assim? Caralho, mas aí eles vão me pegar, cacete Achei que eles tinham virado a rua ali, já Deu tudo errado Será que eu tenho que me disfarçar de novo? Ah, já tô no modo foto aqui Não dá Deixa eu ficar mais ou menos aqui Bom, deu certo Deu certo Caralho, o que que tá fazendo com a velha ali, velho? Então, é que eles já estavam me pegando, pô Pô Te peguei na seca Cadê meu dinheiro de volta? Acho que eu vou querer com juros De vinte e cinco por cento ao minuto Vamos comprar Calma E quem diabos é você? Ninguém em particular Isca de idosas Ou você Diria que isso só é a sua parte do seu trabalhista de idosa É foda, hein? Caralho Subaça me ama Ah Ah, velho, pô Como que é? Oh, perdi o diálogo assim Te dou cinquenta mil Eu faço cem mil Se der uma esporrada na gente Entendi Tá bom Você acha que pode falar com a minha moça desse jeito? Moça Eu vou pegar leve com você Senão Atingir o meu rosto Batei na cara, né, gente? A cara, ó Caralho O bicho era mó fraco Coitado Ai, mano Acho que estragou um pouquinho a cara dele, né? Caralho, mano Não sabia que ele era tão fraco, pô Disse pra não tocar meu rosto Foi bem na cara Ai, velho Ah Desculpe R$50 mil R$50 mil, velho Tá maluca? Oxi Ai, ai, ai Só ter barato Mas tem a taxa de serviço para deletá-la Ah, minha fotografia é excelente Ai, caralho Ah, parece que o jogo virou, não é mesmo? Cara, acho que a gente já devia contar Ih, nem precisa Vamos lá Que? Hum? Olha o Cornelius aí, ó Então, né? Então, né? Ah? O que é isso? Me desculpe Ok Essa missão foi engraçada Ai, ai, ai Já foi embora Ai, mano Se joga, né, gente Bom, galera Mas, mas, mas Acho que é isso, então, né Acho que é isso, então Acho que a missão principal eu vou deixar Pra depois Por enquanto é isso Deixa eu só salvar aqui, velho A gente tem que fazer o bagulho dos QR Code, né Deixa eu ver se eu faço agora Vou querer juntar os bagulho pra renderizar já Acho que vou juntar Em vez de fazer três vídeos aqui, acho que vou juntar tudo em um só Pra postar E aí eu posso voltar a fazer live no YouTube Do joguinho Então é isso Top